Fala, pessoal! Vamos gravar agora o nosso último vídeo, né, pra poder ajudar a galerinha aí pro Enem. E eu quero falar hoje sobre temas. Na verdade, assim, existe um mito muito grande, né, as pessoas ficam me perguntando direto Pô, Júlio, qual vai ser o tema? O que que vai cair? O que que vai dizer? Esse ano, primeiro ano do governo Bolsonaro, como é que vai vir o Enem? O que que você acha que é o Enem? Na verdade, com esse vídeo, gente, eu quero desconstruir muito daquilo que outros professores e outros cursos eles fazem. Eu tenho uma filosofia, um tipo de pensamento que vai um pouquinho de encontro daquilo que eles falam, que é exatamente o seguinte, eu não acho que você, que o candidato, que o aluno, enfim, ele tem que se preparar para um tema. Ele não tem que prever um tema. Eu não sou adivinho, eu não sou vidente pra saber qual é o tema que vai cair no Enem. Não sonhei com o tema ou deixei de sonhar com o tema. É claro que existem inclinações. Posso falar sobre elas? Posso. Né, a gente tem algumas evidências. O Enem vem vindo com questões sociais. As problemáticas sociais estão todos os anos. Mas nesses últimos anos, vem vindo muito voltada para o homem. A violência contra a mulher, né, depois teve a marginalização racial, depois a gente teve, né, o tema relacionado também com a questão da internet, a manipulação de dados, a ideia, né, da falta, né, de inclusão, ou a deficiente inclusão dos deficientes auditivos nas escolas. Então, assim, está sempre muito voltado para o homem. Então, em função disso, a gente acaba tendo uma questão que talvez haja uma manutenção. Sim, ou não. É aí que a gente fica nessa dúvida, nessa encruzilhada. Júlio, vai mudar o tema por conta do Bolsonaro ter uma outra percepção? Não, não vai mudar o tema? Não sei, gente. Não dá para saber. Na verdade, como eu falei, sobre inclinações, há muito tempo não cai um tema sobre meio ambiente. Por exemplo, falando de poluição, falando sobre alguma coisa voltada a desastre ambiental, ao problema de resíduos sólidos, o lixo, como queiram vulgarmente chamar, colocado na natureza, né, Alguma questão voltada também para homofobia. Ah, mas homofobia nesse ano? Quem sabe o governo não queira surpreender. A própria questão do índio, a problemática relacionada ao índio dentro dessa nossa formação social brasileira. Ainda uma questão voltada mais imparcial, quem sabe uma adoção. Enfim, como eu falei, a possibilidade temática é muito vasta. Então, assim, eu não acredito que a gente tenha que simplesmente tentar adivinhar o tema, jogar todas as nossas fichas no tema. É um ano, um pouco ainda, de mudança. O governo mudando, né, o Ministério da Educação sofrendo tantas mudanças. O presidente do Inep mudou. Então, eu acho que, quando eu falei dos outros vídeos, sobre as competências 1, 2, 3, 4, 5, elas serviam simplesmente para dar a todos os candidatos subsídios para fazer qualquer texto. O candidato, ele tem que entender quais são os critérios que a banca exige, quais são os critérios que a banca efetivamente quer. Ela cobra para que, independente do tema, o cara consiga ter uma boa nota. Então, assim, gostaria de simplesmente apostar num top 10. Eu vou fazer, no mês de outubro, durante todas as semanas, lives de redação. Lá, sim, eu vou trabalhar alguns temas específicos, alguns temas que podem aparecer, ou a utilização de alguns argumentos que você vai poder utilizar em qualquer um dos temas, de uma forma até bem próxima. Mas não cabe a mim, não cabe a gente, simplesmente, apostar em 10, apostar em 5, apostar em 1. O que é válido apostar é na sua capacitação. O que vale apostar é na sua segurança. E pensar que, independente do tema que aparecer, você precisa cumprir critérios. Como eu falei, é um ano muito incerto. A própria estrutura do Enem vem mudando no que diz respeito às questões. A gente não teve ainda contato com isso. Então, apostar é um risco. O que vale a pena apostar? Na sua língua portuguesa, no seu tempo de escrita, no planejamento de texto, saber montar uma boa intervenção, apostar no seu repertório de elementos coesivos, para que a redação tenha um corpus, realmente, que valha estar dentro da casa dos 900 a 1.000, de preferência, um mil, mas o tema é secundário. O que importa para a gente não é o tema, e sim como a redação vai ser construída. Pensa nisso, pensa a respeito disso. Todos os anos aparecem videntes, o tema vai ser esse, com certeza o tema vai ser aquele, o tema vai falar sobre isso. São tantas infinidades de temas que talvez um acerte, ou não. Então, não adianta você jogar suas forças, suas esperanças, suas expectativas, na assertiva de um tema, mas sim na sua capacitação em fazer bem uma redação, independente do tema que venha. E vamos torcer para que isso, é claro, te leve à aprovação no vestibular. Quero agradecer a todo mundo que esteve comigo aí durante esses vídeos, dessa reta final para o Enem. Vou fazer vídeos também para a UERJ, para falar um pouquinho sobre a estrutura de UERJ, sobre vidas secas. As lives que a gente vai fazer no mês de outubro, toda quinta-feira à noite, 8 horas. Aí sim eu vou conseguir trabalhar um pouquinho melhor sobre os temas. Deixem as dúvidas para eu poder tirar, para eu poder conversar com vocês durante as lives. Tragam dúvidas relacionadas a tema, que tipo de problemática se pode usar, que tipo de intervenção a gente pode usar, como construir. E aí a gente vai fazendo uma troca interessante. Convido a vocês para essas lives, para os próximos vídeos que virão, para a gente conseguir ter uma nota êxito interessante na UERJ e também no Enem. Obrigado por tudo e vamos que vamos.